Enfraquecer o agro como iniciativa privada para fortalecer grupos. Então se você, por exemplo, enfraquece o setor de frigoríficos, isso é só uma hipótese, isso não aconteceu. Você enfraquece os pequenos e médios frigoríficos e daí um grande frigorífico amigo do rei, nesse reino específico, vai adquirir tudo e domina todo o segmento. Já vimos essa história. É, eu acho que aconteceu em Madagascar, em algum lugar. E é assim a mesma coisa, no soja, na questão dos eucaliptos, enfim. Eles vão atacando e você pode ver, muitos desses políticos de esquerda têm grandes extensões de terra e não há invasões, só há nas outras pessoas comuns. Em Rondônia, por exemplo, tem um grupo terrorista lá que chama LCP, Liga dos Camponeses Pobres, que eles têm um grupamento de 300 homens que receberam treinamento das FARC, estão fortemente armados, eles entram nas fazendas, torturam os proprietários, matam as pessoas e colocam famílias lá para estabilizar a invasão. Depois que estabilizou, eles vendem a posse para uma outra pessoa e vendem a proteção também. Está acontecendo em Rondônia. Ano retrasado, eles arrancaram o coração de um produtor rural. Mas não era o Bolsonaro? Não, 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 calma aí. Época medieval. Arrancaram o coração de um produtor rural e, ano retrasado também, entraram na fazenda de um sujeito que eu não tive a oportunidade de conhecer. E tem um amigo meu de lá, que é o Bruno Scheid, ele passou das 5 horas da tarde, ele foi recebido com um fuzil na propriedade dele e foi torturado até as 5 horas da manhã, quebraram o tornozelo dele com um martelo, deixaram ele no fundo na frente da família, ele foi torturado a noite inteira e depois conseguiu reaver a propriedade. Mas um amigo dele, acho que foi em 2018 ou 2020, eu não lembro certo a data, eles entraram lá e ficaram torturando esse senhor a noite toda, queimaram os pés dele num pneu com óleo diesel, enfim, para encurtar a história, depois de torturar, degolaram a esposa, deram um tiro de doze no rosto dele e tomaram a posse. Então, o que acontece é terrível. No campo a polícia não chega, fora as quadrilhas especializadas, tem defensivo agrícola que custa uma fortuna, tem os bandidos de ocasião, como é o caso do Lázaro, que entraram. Então, isso já são elementos preocupantes para o homem do campo. E se você soma isso aí, movimentos terroristas, que são especializados em invadir propriedade, em matar, em torturar. Teve um caso aqui em São Paulo, perto, acho que da fazenda do Fernando Henrique Cardoso, a fazenda vizinha, que o pessoal entrou e deixou o proprietário uma semana amarrada ali. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, porque isso é muito perigoso, muito perigoso. Que loucura, hein? Eu não sabia que era assim. Eu nem não. É feiturar os caras. Porque não chega até a gente. Mas foi na época do Bolsonaro, né? Mesmo tendo arma... Mesmo tendo arma... Porque um do negócio que todo mundo fala, que é o seguinte, que a arma é bom para quem tem uma propriedade, uma propriedade rural, que não tem acesso à polícia, tal. A polícia demora para chegar. Tem muito lugar que é assim, no Brasil, inclusive, né? É, na cidade também. Se você ligar, dependendo da cidade, eu não sei como é que está aqui na capital, mas tem muita cidade aí com iFood chegantes da polícia. E o momento crítico são os primeiros cinco minutos. Eu já tive várias situações comigo e com pessoas que eu conheço, que evitaram agressões injustas só pelo fato de estar armado. Você inibe o vagabundo. E uma das coisas que aconteceu com a política de acesso a armas de fogo foi reduzir drasticamente o número de homicídios. A gente teve a maior redução da história. E, aliado a isso, reduziu-se o número de invasões. Por quê? Porque isso cria um fenômeno chamado dissuasão racional, onde o criminoso fala assim, olha, existe o risco de eu tomar um tiro entrando nessa casa, porque as pessoas estão comprando armas. A polícia interceptou alguns áudios de grupos criminosos, e falou, ó, cuidado, rouba carro, porque se você pegar um carro aqui, ele vai te pegar, porque o cara é treinado e tal, não sei o quê. Então, a arma, ela é um fator de redução de crime no campo e também um fator de redução de crime na cidade. É, mas é que é complicado, né? Ficou muito tempo. Deixa eu só fazer um break para o Reginaldo. Fiz Gigi tem arma lá em... Tem. Atibaia, né? Ele tem um... Arma e cavalos. Ele tem um cavalinho. Sim, ele é o homem do bamburo. Ele tem uma garrucha. Ele fica de calçadinho sem camisa de final de semana. Um peto carreiro brasileiro. Ele tem um Rossi lá com um cabo de madripera. Ele tá ligado. Tudo enferrujado. Ele deve ser amigo do ministro da comunicação, ele gosta muito de cavalo também. Isso aí. Fazer um break. Olha lá o Reginaldo, ó. Tem lá o... O rei do gado. Olha lá o Nassinta, ele tem um... Um Rossi. Esse é bom demais. Um cabo de madripera. É um cowboy. Vamos pro break, por favor. Vai lá, Reginaldo. Muito bem. Pode... Pode falar... Deixa eu... Não, vai lá, Fuzinho. Não, não, excelentíssimo, senhor deputado, que agora eu vou... Sim. Agora você falou. Manter a compostura. Falou bonito. Marcos Polon. É, excelentíssimo, senhor Marcos. Aí o senhor fala tudo isso de arma, o quanto ajuda, o senhor é pro-arma, e aí defende arma na mão do cidadão de bem. Aí vem um ministro e fala que... É, mas aí as armas na mão dos traficantes não são regulamentadas. Aí já não é com a gente. Em cima de todo o conhecimento que o senhor tá vendo, que tá se formando ali, o que esperar nesses próximos quatro anos em relação à segurança? Olha, Fuzinho, tem três coisas. A primeira é a seguinte. A gente luta pra continuar existindo. É um setor que gera emprego, gera renda, que tá sofrendo muito, que isso vai impactar em muito emprego, muita coisa, vai ser terrível, e que vai aumentar os números de violência, os índices de violência. Então nós estamos lutando pra manter a existência do segmento. Se a gente conseguir existir até 2026, vencemos. Que a proposta deles é a total aniquilação. É transformar o clube de tiro em biblioteca, eu não sei por quê, porque a maioria deles não sabe ler, né, ou finge. O outro é acabar com as lojas de arma, enfim, é uma terra arrasada. Só que nós temos que acreditar que é possível continuar lutando, permanecendo, e nós precisamos, pessoal que hoje é a oposição, a começar a pensar a política em décadas, não em anos. Nós temos um defeito muito grave, nós somos imediatistas. E a política tem que ser pensada em décadas. Então, nesses quatro anos nós vamos sofrer? É evidente que vamos. Só que a pauta tem que se fortalecer pra ser reconstruída, estabilizada como política de Estado e não política de governo. Então nós vamos ficar dependendo de quem é o presidente da vez pra sempre. Então a ideia é consolidar isso até conseguir esculpir isso aí na Constituição Federal, como é nos Estados Unidos. é um processo muito longo, eu acredito que eu não vou ver isso aí, mas se eu não trabalhar pra isso, nem meu filho não vai ver. Então, talvez meus filhos, talvez os filhos dos meus filhos, porque muito mais do que armas, fuzil, a gente luta por liberdade. É esse o ponto. E as duas outras considerações é o seguinte, vocês são um pessoal muito privilegiado, porque o Lula proibiu o fuzil, vocês ainda estão usando o fuzil. Mas esse fuzil aí não funciona. Esse é um tira, né? Esse é um tira. E a outra é o seguinte, Marcos Polão é fácil, eu quero ver se acertar meu nome do meio, depois te dou uma dose de vodka. Dias? Olha! O Gordão é armamentista, né? O seu? Você é armamentista. Não, eu sou a favor da liberdade, como ele falou. Paulinha também é. Sim, não, eu não tenho arma. O Sami não é. Eu não tenho arma, mas eu sou, como o deputado falou, eu sou a favor da liberdade, quem quer ter que tenha. Agora eu queria perguntar, o senhor citou aí o ministro, ô, ministro! Ministro das Comunicações, eu queria saber se tem alguma coisa que o senhor está fazendo, porque ontem o Lula, depois de uma reuniãozinha, né? Aqueles jantarzinhos que a gente sabe muito bem que as coisas acontecem, decidiu manter o ministro lá, né? Isso. Eu queria saber se o deputado tem alguma coisa que está pressionando, porque ontem a gente esteve aqui com o senador, e ele falou que... Falou, não falou nada, né? E talvez por causa do partido. Eu queria saber...